Hoje nós vamos falar sobre um smartwatch bom, bonito, barato, que serve pra você monitorar as suas atividades, monitora também a pressão sanguínea e tudo isso custando menos que 200 reais. Será que vale a pena? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. Se você é novo aqui no Geek Antenado, se inscreve aí e ativa o sininho. São três vídeos novos por semana e já chega deixando o gostei nesse vídeo porque eu sei que vai valer a pena pra você assistir até o final. Então bora lá! Hoje nós vamos falar sobre o Blitzwolf HL2. É um smartwatch com um ótimo custo-benefício, tem muitos recursos interessantes e eu quero mostrar ele aqui pra vocês. Vocês estão vendo ele aqui no meu pulso. É um relógio bacana, esta versão aqui é com pulseira preta, mas tem com outras cores também. Aqui na pulseira nós temos o acabamento em couro por cima e por baixo ela é uma pulseira emborrachada, justamente pra passar essa pegada mais antialérgica, né? De repente a pessoa tem alergia ao couro, pode ter essa opção aqui que ela é mais emborrachada por baixo. E um detalhe interessante é que essas pulseiras aqui são pulseiras padrão 20mm. Se você for em uma relogioaria, encontra com uma certa facilidade e aí você pode trocar, pode colocar outras pulseiras aqui. Ela é fácil, basta você destravar o pininho que tem aqui atrás, pronto, trocou a pulseira. É bem fácil mesmo, viu? Ele é um relógio que parece ser um pouco mais formal, como vocês estão vendo aqui, mas eu acho que se você trocar a pulseira, né, ela acaba parecendo também um pouco mais esportista. Mas isso depende aí do seu gosto. O acabamento do relógio aqui em cima é feito em metal, ele tem apenas um botão aqui na lateral direita, que serve pra você ligar e desligar a tela, mas ele também tem aquele lance de quando você levanta o braço, ele ativar. E aqui na parte de baixo, nós temos os sensores dele que servem pra medir aí o batimento cardíaco e outras coisas. E tem os dois pininhos aqui, que é por onde recarrega ele. Ele tem uma base magnética que você coloca aqui e ela encaixa, né, trava ali e você liga no USB pra ele recarregar. E a bateria dele dura em torno de 5 a 7 dias, depende muito do seu uso, né, se você vai monitorar muitas atividades, ele vai gastar mais bateria. Ele tem um peso aproximado de 55 gramas, tem Bluetooth 5.0, de acordo com a marca ele tem também proteção IP68, que serve pra você tomar banho com ele, nadar, tá, serve até pra nadar, mas a própria empresa não recomenda que você nade por mais de 30 minutos, tá. A própria Blitzwolf fala isso lá no site deles. E tem uma tela aqui de 1.3 polegadas com resolução de 240x240. Funciona em Android 4.0 ou superior, ou iOS 8.0 ou superior. Agora, bora dar uma conferida nas funções que ele tem pra você ver o quanto interessante é esse reloginho aqui. Bom, galera, vamos lá então, deixa eu mostrar aqui pra vocês as funções do HL2. Assim que você liga ele, ele habilita aqui, né, a tela, pra você ver a hora, obviamente, né, tem algumas informações. Se você quiser trocar esse watchface, você tem que tocar e segurar por um certo tempo, e ele tem algumas watchfaces. Na verdade, são, ó, são 5 watchfaces que você pode escolher aqui. Aqui, eu acho que são poucas watchfaces, né, mas ok, essa daqui foi a que me agradou mais, porque ela mostra aqui a bateria. Tem também aqui, quando você puxa aqui pro lado, né, você tem a opção de encontrar o seu telefone. Então, você pode tocar aqui e usar essa opção. Tem aqui também a informação do relógio, pra ele te mostrar a versão que ele tá e coisas do tipo. Deslizando pro lado, você volta. Aqui você tem o ajuste de brilho. Como vocês podem ver, ela tem um brilho bem bacana, eu achei bem confortável de se usar. Voltar aqui, aqui tem a opção pra você desligar o relógio, e aqui tem um timer, né, um cronômetro. Aí você pode apertar aqui e voltar. Se você desliza aqui, nós temos, né, as notificações. Aqui também, ó, você vai deslizando e ele vai mostrando as notificações. Isso é bem tranquilo, bem legal de se usar. Pra quem gosta de ter as notificações sempre próximo, é bem bacana. Só que o negócio é que ele fica sempre vibrando ali, sempre que chega uma notificação nova. Quando você desliza aqui pro lado, você tem o menu do relógio. Aqui, logo de cara, nós temos o Data Sports, né, aquilo que você já se movimentou hoje. Então, nós temos aqui a informação de espaços, quilômetros e calorias gastas, tá. Aqui, depois, nós temos o batimento cardíaco. Voltando aqui, ó, nós temos a oxigenação no sangue. Como ele está fora do meu pulso, não vai mostrar, mas eu mostro isso no aplicativo pra vocês, tá. Aqui, ó, descendo mais um pouquinho, nós temos a pressão. Ó, pressão sanguínea. Ela está 14 por 7, né, 140 por 73. Se você procurar aí sobre pressão, né, pressão arterial, a pressão sanguínea, vai ver que isso aqui já é um pouquinho mais alto, né. Você pode identificar que você está mais agitado, que a sua pressão está subindo. Mas depois nós vamos medir e testar isso daqui, hein. Aguardem aí um pouquinho. Aqui, mais abaixo, nós temos as mensagens, que é justamente pra ver as notificações. E pra ver as notificações, você pode configurar vários aplicativos por dentro do aplicativo do relógio, tá. Tem também o monitoramento de sono. E por mais que esse relógio seja leve e confortável, rapaziada, eu não consigo dormir com relógio, tá. Então, eu acho muito difícil pra monitorar o sono. Aqui nós temos os esportes, né, que é pra você monitorar o esporte que você vai fazer. Tem caminhada, corrida, aqui é climbing, né, subida. Aqui tem ciclismo, tem natação. Como eu disse pra vocês, você pode até nadar com ele, mas a própria Blitzwolf não recomenda que você nade por mais de meia hora. Porque ele tem proteção IP68, mas essa proteção não é pra você ficar muito tempo com ele submerso, tá. Então, eu nem recomendo que você vá nadar com ele. Se você tomar banho ou tomar uma chuva, fique tranquilo que ele não vai estragar tão fácil. E ele tem outras aqui, ó. Ele tem basquetebol, né, o basquete e pronto, acabou. Essas são as atividades que ele monitora. Nós temos aqui também esse QR Code pra você ler ali dentro do aplicativo. Tem o timer, né, que nada mais é do que um cronômetro. O ajuste de brilho que eu já mostrei pra vocês. A opção de encontrar o celular e o sistema. Basicamente, é esse o relógio, né, as informações que você tem através do relógio são essas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também o aplicativo dele, né, o Fit Cloud Pro. Esse QR Code do aplicativo vem dentro da caixinha dele, junto com a base magnética, tá. Assim que você abre, ele já tem aqui algumas informações, ele já vai sincronizar os dados, tá. Ele se mostrou bem preciso quando eu comparei ele com o Amazfit GTS e, cara, eu curti bastante. E aqui nós vamos testar já a pressão sanguínea. Então, quando você utiliza, né, o aplicativo, você entra aqui no aplicativo e você pode fazer esse teste de saúde, né, como eles chamam aqui. Ele mostra aqui o quanto da sua meta você já fez. No caso, a minha meta aqui tá 8 mil passos e aqui ele vai medir, ó, os dados de sono, se você tiver usado ele pra dormir, né. Tem aqui a frequência cardíaca, pressão sanguínea e oxigênio no sangue. Rapaziada, essas informações aqui são muito importantes, né. Se você tem aí qualquer indício de pressão alta, você pode usar isso aqui pra monitorar. Isso é extremamente importante. E por isso eu trouxe este aparelhinho aqui, que é pra gente fazer um teste, ver como que o relógio vai se sair, se ele vai sair próximo desse aparelho aqui, que tem selo do Inmetro, hein. Então, deve ser preciso. Então, eu entrei aqui no aplicativo, eu vou clicar aqui pra fazer a medição de saúde e vou apertar aqui no aparelho. E agora vamos aguardar, né. Ó, então aqui no aparelhinho ele deu ali que os batimentos cardíacos estão em 76, né, por minuto e tá 114 por 86, né, 11 por 8, no caso. E aqui a pressão sanguínea, ele ainda está medindo, ó, 120, 12 por 77, né. Vocês podem ver que ele está muito próximo, rapaziada. Ó, um aparelho certificado pelo Inmetro, usando, né, em comparação aqui com o Blitzwolf HL2. Isso daqui vai servir como um indício pra você, né, se você tem aí qualquer indício de pressão alta e precisa monitorar isso daqui, você já vai saber que ele é muito próximo e você não precisa carregar esse trambolho todo, né, pra fazer essa medição. Vou até refazer o teste aqui com vocês, hein. Ó, terminei aqui, mais um teste, né, vocês podem ver que aqui tá 111, aqui agora marcou 105, né, mas ele ainda está medindo 105 por 7, aqui tá 11 por 7. Então tá 10 por 7, 10 por 8, mais ou menos, 11 por 8, 10 por 8. Então já serve pra você ter essa noção de como que tá. E aí, você curtiu o Blitzwolf HL2? Ele é um smartwatch que tem muitas funções, como vocês viram aí, tem um preço aproximado aí de 200 reais, né. No momento desse vídeo ele tá 193 e com o cupom de desconto que eu vou deixar aqui na descrição, você vai encontrar por um preço bem menor, tá, então se liga no cupom de desconto e também se liga no nosso canal de cupons de desconto que está aqui na descrição desse vídeo, tá. Por esse preço, rapaziada, e por tudo que eu mostrei aqui pra vocês, eu diria que vale muito a pena, principalmente se você tá pensando aí em comprar um aparelhinho de pressão, né, um medidor de pressão, tipo esse daqui que você encontra aí até uns 100 reais, por exemplo, tá, com certificação do imetro, essas coisas. Esse relógio aqui, ele tem um medidor de batimentos cardíacos, que é bem aproximado, né, bem próximo do que esse medidor aqui mostrou pra nós. A pressão que ele mostra aqui também é bem próxima do outro, então, não, eu diria que nesses casos não é bem a questão de precisão, tá, ele é muito preciso em vista do aparelho que nós vimos aqui e também serve como smartwatch. Se você quer só praticar os seus exercícios, vai conseguir tranquilamente e ele vai monitorar muito bem. Eu comparei ele aqui também com o Amazfit GTS e saiu lado a lado ali. O grande lance é que esse daqui não tem GPS, tá, e tem poucas watch faces, mas eu diria que vale a pena justamente pelo preço e tudo que oferece. Se você é uma pessoa que tem pressão alta, precisa monitorar ali a sua pressão continuamente, cara, com 200 reais você tem um smartwatch que tem várias outras funções, você pode usar pra receber notificação, você pode fazer tanta coisa que eu falei aí e também consegue monitorar a sua pressão. O que vai te dar uma, opa, minha pressão tá subindo muito, é melhor eu tomar meu remédio, coisas desse tipo, tá. Eu falei isso porque teve um colega, quando eu peguei esse aparelho emprestado, ele falou, cara, se esse relógio bater com o aparelhinho, você me vende ele porque vai me servir muito bem. Porque eu não preciso saber se minha pressão tá estourando, eu preciso ter uma base, né, pra ver se ela tá subindo pra mim tomar o remédio ou me cuidar de alguma forma. E aí eu tenho essa noção. Então, vale olhar por esse lado também. É um bom smartwatch, as funções dele que ele promete, ele cumpre muito bem. O aplicativo dele funciona muito bem, tem informações bem precisas em português, muito fácil de usar. E, cara, tem um preço muito bacana. Então, se você quiser comprar, o link está aqui na descrição. E deixa o gostei nesse vídeo que isso ajuda demais a gente aqui. Compartilha aí com seus amigos. E se inscreve no Geek Antenado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!